Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preços do leite e seus derivados perderam forças ao longo do mês de outubro, após vários meses com alta consistente. Você vai ver como fica o período de transição entre época da seca e a entrada da época das águas para o rebanho bovino de corte. Vamos falar sobre a dívida rural, a dívida do setor que mantém a economia girando. E você vai ver também que deputados e senadores aprovaram um projeto de lei que dá início ao cumprimento do acordo para a compensação das perdas dos estados por conta da lei Candir. O Agora Agro já está no ar. Segundo o Centro de Inteligência do Leite, da Embrapa Gado de Leite, os preços do leite e seus derivados perderam forças ao longo do mês de outubro, após vários meses com altas consistentes. Os preços da semana passada, na última sexta-feira, dia 23, registravam quedas próximas a 10% para o leite UHT, aquele de caixinha, e também para o leite em pó e queijo mussarela, em relação ao mês de setembro. O leite UHT no mercado atacadista em São Paulo teve queda de 13% também em relação a setembro. Já em relação ao outubro do ano passado, o cenário é de alta, de 27%. A média é de R$ 3,09 o litro. Lá em Minas Gerais teve uma queda de 22% em relação ao mês anterior, com R$ 2,11. Rio Grande do Sul e Paraná, a queda foi superior a 5%. E em Santa Catarina, a queda foi de 3,2%. No mercado spot, o recuo iniciado em setembro intensificou-se agora no mês de novembro, com os preços ficando mais próximos dos valores pagos aos produtores. O fortalecimento da produção nacional, o aumento das importações e a dificuldade de repasse do atacado para o mercado varejista foram alguns dos motivos para esse novo cenário. Depois de quatro altas seguidas, os conselentes estaduais projetaram quedas nos preços a serem pagos aos produtores agora no mês de novembro, referente ao leite entregue no mês de outubro. Esses resultados refletem o enfraquecimento dos preços dos produtos lácteos no mercado atacadista e no mercado spot ao longo do mês de outubro. E agora eu vou conversar com Bruno Marçom. O Bruno, ele é zootecnista e técnico da CONAN. E nós vamos falar do período de transição entre época da seca e agora a época das águas. Bruno, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, muito atual, e que muita gente tem que tomar cuidado. E quem não se preparou provavelmente vai ter problema com a engorda dos seus animais. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Toninho. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você sobre esse tema. Pois é. Bruno, nós estamos basicamente, eu não diria... Eu diria, na época sim, saindo da seca e entrando nas águas. Só que nós estamos ainda com problemas sérios de chuva na maioria das regiões produtoras. E isso, provavelmente, nós vamos ter pasto pronto lá por volta de final de dezembro, por aí, né? Porque as chuvas não estão intensificadas nesse ano. É mais ou menos por aí? É isso mesmo, né, Toninho? A gente costuma brincar que a gente nunca tem um ano típico, né? Todo ano, quando a gente fala de clima, é um ano atípico, né? E nesse período de transição, isso é muito comum. Às vezes, essa transição da chuva, do período seco para o período chuvoso, ela tende a ser um pouco mais rápida, ou alguns anos ela pode demorar um pouquinho mais. As chuvas podem se firmar ou ficar um pouco mais instável. Esse ano, aparentemente, está se comportando como um ano um pouquinho mais instável, né? As chuvas ainda não retomaram com muita força. Provavelmente, esses passos vão ficar bem mais verdes já no início de dezembro. Se as chuvas retomarem aí com mais vigor. Agora, Bruno, o que você diria para um pecuarista que está com problema de pasto? Principalmente agora, muita gente com pasto seco. Uma boa parte dos pecuaristas com pasto aí muito baixo, sem facho. E é um problema para o animal, né? Tanto para o bezerro, quanto para o garrote, quanto para o boi, né? Para o boi pronto. Com certeza. A pastagem, ela é a base da nutrição. No nosso sistema de produção, o animal, ele consome o pasto. E se esse pasto está muito rapado nessa época do ano, que é normal, né? Infelizmente, a gente tem bastante aí nesse cenário do pasto extremamente rapado. O produtor, ele precisa tomar algumas atitudes para que esse gado não sofra, né? Não caia o ganho imediário, a taxa de fertilidade das fêmeas não cai demais porque ela vai perder a escola corporal. E alguma dessas alternativas pode ser aumentar o nível de suplementação. E aí vai depender muito de caso a caso, se ele tem ainda um pouquinho de pasto, se ele realmente está sem nada. E até mesmo partir para uma alternativa de suplementar com volumoso. Uma capinheira ou mesmo uma silagem. Pois é. Mas aí entra aquela velha história do planejamento, né? Quer dizer, a pecuária do próximo ano, 2021, você já tinha que ter preparado agora, né? Quer dizer, quem não preparou, quem não tomou os devidos cuidados, como fazer um calcário no solo, uma correção, uma adubação na sua pastagem, pode ter certeza absoluta que vai ter que, entre aspas, morrer no coxo. Quer dizer, tratar do animal no coxo para não poder perder peso e, inclusive, as fêmeas ter aí, manter o seu nível de fertilidade, como você falou, né? Exatamente. Gente, na pecuária, né, Toninho, os próximos três meses já foram, né? Pensando em planejamento, o pecuarista tem que estar sempre um passo à frente, né? Ele tem que estar sempre planejado. E dentro desse contexto, a taxa de lotação influencia bastante nessa questão de estrutura de pasto, né? Indisponibilidade de massa de pastar. E se ele está com o pasto extremamente rapado, isso vai impactar muito na estrutura desse pasto, no vigor que esse pasto vai rebrotar na época de chuva, no desempenho desses animais e também na questão de desempenho, né, desses animais no período chuvoso. Então, o planejamento, ele é fundamental nesse contexto, sem dúvida nenhuma. Bom, e nós estamos falando, claro, da pecuária de corte, mas quando a gente fala em pecuária de corte, nós estamos falando da fêmea, nós estamos falando da bezerra, da nuvilha, da vaca, já vamos dizer, em ponto de enxertia, nós estamos falando do bezerro, do garrote e do boi. Então, é um conjunto de fatores que vai interferir no resultado da propriedade rural. Caso esse planejamento não tenha sido feito, como na maioria das propriedades rurais, o resultado, infelizmente, é um resultado negativo. A pecuária hoje, ela trabalha em cima do fio da navalha. Ou você faz o planejamento, faz as contas, ou então o prejuízo é grande. E tem muita gente que, infelizmente, pensa que está tendo um baita de um resultado com arroba no atual valor, mas, pelo contrário, ainda assim está tendo prejuízo, né, Bruno? Com certeza, Toninho. O pecuarista precisa entender que a pecuária moderna, ela é uma atividade que tem mais risco. Não é mais aquela segurança, ele precisa ter as contas, a gestão, tudo na ponta do lápis. Então, é fundamental que ele tenha esse planejamento. E quando a gente pensa em lucratividade na pecuária de corte, isso está relacionado ao ganho mediário, está relacionado à produção de bezerro, ao quilos de bezerro desmamado por vaca, que ele colocou ali em exposição para se reproduzir. E se ele não tem um bom planejamento, um bom protocolo nutricional, um bom protocolo em termos de taxa de lotação, estrutura de pastagem, com certeza, mesmo com o cenário favorável de arroba, que a gente está passando, é bem provável, sem planejamento, sem gestão, que esse pecuarista pode estar trabalhando no vermelho. Bruno, nós vamos para um intervalo comercial, e depois eu gostaria de continuar essa conversa com você, porque eu estou querendo entrar agora na situação de mercado, falar um pouquinho de pastagens, pode ser? Claro, claro. Então tá. Então depois do intervalo eu volto com o Bruno para nós batermos um papo sobre pastagem. É muito interessante o que nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo. É um minuto só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Crie no Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Em uma sessão conjunta, deputados e senadores aprovaram, na semana passada, quarta-feira, agora dia 4, O projeto de lei do Congresso Nacional, PNL 18 de 2020, que dá início ao cumprimento do acordo para compensação das perdas dos entes federativos por conta da lei Candir. O texto seguiu para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. E conforme o PNL, a primeira parcela do total, devido pela União aos Estados e também ao Distrito Federal e aos municípios, será quitada ainda neste ano. O projeto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em vigor para permitir que o Executivo seja dispensado da apresentação de medidas compensatórias, como o aumento de impostos em razão da transferência. O acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, no dia 20 de maio deste ano, prevê regras para a União compensar os entes federativos pelas perdas com a desoneração de ICMS nas exportações, benefício previsto na Lei Candir. Estados, Distrito Federal e municípios devem receber R$ 58 bilhões, divididos em três parcelas até o ano de 2037. A Lei Candir foi aprovada em 1996 e essa lei, ela reduz a arrecadação de impostos pelos Estados ao isentar de ICMS os produtos primários para exportação. Governadores pressionavam a União a pagar ressarcimento previsto em lei sob a alegação de que a compensação paga pelo governo federal sempre ficou abaixo do devido. E eu volto agora a conversar com Bruno Marçon, ele é zootecnista, técnico da Conan e nós vamos continuar falando sobre um ponto muito importante nessa transição de época das chuvas, de época das águas para a época da chuva. E um ponto que eu gostaria de conversar com você agora, Bruno, é sobre o problema das pastagens. Muita gente com quem eu converso, muito pecuarista, diz assim, ano que vem eu vou trocar o meu pasto porque esse pasto que eu tenho é de braquearão, não dá certo, está rapado, está... Olha, eu vejo da seguinte maneira, todo capim que você tem na sua fazenda é bom. O problema é que você não está cuidando do seu capim direito, você não está dando comida para o seu capim para ele fornecer folha para o seu animal. É mais ou menos isso? Concordo, Toninho, concordo com você. Ficar trocando a espécie forrageira, o capim melhor que o outro, não é bem esse o caminho. O importante é você trabalhar bem a espécie que você definiu ali, o gênero do capim que você está trabalhando, trabalhar, lógico, com o manejo de pastagem que permita uma boa estrutura desse pasto, a produção de folha. O bovino, ele precisa de folha e é justamente nesse momento que a gente está passando, que é manejar o pasto de uma forma que a gente potencialize a produção de folha desse pasto para nutrir bem os animais no período de chuva que a gente está entrando. Então, ficar trocando de pastagem, sempre sair um cultivar novo, lógico que experimentar é sempre bom, ter um conhecimento, é importante estar de olho no mercado, as novas tecnologias estão aí, mas é importante também fazer a lição de casa, manejar bem o que você tem, questão de erosão, de altura de manejo e preservar o seu pasto para que ele não se degrade, isso é fundamental. Agora, Bruno, nós temos um pequeno problema agora em relação a uma boa parte dos pecuaristas, que é justamente a falta de comida. Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor raça de bovino para corte e o melhor capim é aquele que você tem na sua propriedade. se você manejar bem o seu capim, pode ter certeza que o animal que você tem pode dar uma diferença de uma raça X para uma raça Y, isso vai acontecer, uma mais gordura, outro menos, mas no frigir dos ovos, o que manda é o seu planejamento, é a sua gestão na propriedade. Se fizer a lição de casa, dá resultado positivo, você tem um pasto bom, você tem uma lotação ideal e aí você passa a ter mais arrobas por hectare. É isso mesmo? Com certeza, Toninho, com certeza é isso mesmo. Quando a gente pensa nessa questão de planejamento, o planejamento da transição, nesse momento que a gente está passando, ele deveria ter sido feito lá no início da seca. Estamos falando da maior parte do Brasil, ali abril, maio, então é lá atrás, porque no período seco o pasto pouco rebrota, ele tem pouco vigor no período seco. Então, a massa que ele tinha lá atrás é o que ele está trazendo até agora. É agora que ele vai começar a acumular uma massa mais significativa de novo com as chuvas. Então, se ele não se planejou direito lá atrás e o pasto dele está rapado agora, a única alternativa que ele tem nesse momento, se for muito crítico, é reduzir a taxa de lotação dessa propriedade para tentar preservar um pouco mais a sua pastagem. Voltar no tempo para corrigir isso não tem muito jeito, a não ser, lógico, como a gente já comentou, fazer uma suplementação com volumoso ou mesmo com uma suplementação com concentrado, mas como você bem colocou, vai acabar no coxo e isso aumenta o desembolso dele. Então, precisa ser uma decisão muito bem tomada em cima dos custos, que mais uma vez também entra no ponto do planejamento. Então, nada é feito sem o planejamento. Pois é, Bruno, eu tenho dito também, a gente tem acompanhado, tem conversado, tem falado muito, que hoje é muito interessante uma lotação animal, por exemplo, superior a uma cabeça e meia, duas cabeças, por exemplo, por hectare, duas unidades animal por hectare. E nós temos aí uma série de produtores aqui, principalmente na região centro-oeste, fazendo um belo de um trabalho e tendo aí 30, 40, 50 arrobas por hectare ano, sendo que a média, basicamente, a média brasileira não chega, talvez, a 5 arrobas por hectare ano. E é justamente esse pecuarista que eu acho que a gente tem que conversar com ele. Ele está exigindo uma rouba aí de 270, 280 reais, mas, infelizmente, não paga, às vezes, o custo de produção dele, né, Bruno? Com certeza, Toninho, é um cenário que acontece. A gente costuma orientar que o que determina a taxa de lotação é o ganho médio diário. Se você está com um ganho médio diário num nível interessante e isso permite que o seu pasto ainda tenha uma boa massa, é sinal que você pode aumentar a sua taxa de lotação. Se você está com um ganho médio diário muito aquém do esperado, pode ser que a sua pastagem também está com uma lotação muito alta e está faltando folha para os animais. Então, uma coisa meio simples, você monitorar o ganho médio diário dos animais é uma forma de você também avaliar como está a sua taxa de lotação. O ganho médio diário é uma chave que pode permitir uma lotação maior ou menor e aí vai de caso a caso também. Tá certo. Bom, eu conversei com o Bruno Marçon, o Bruno é zootecnista, é um técnico da Conan, uma empresa muito grande na área de nutrição animal, uma empresa importante aqui no nosso país e nós falamos sobre essa transição agora da época da seca para a época das águas. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, foi excelente esse bate-papo e eu gostaria de trazê-lo mais vezes porque eu sei que vocês aí têm muita coisa boa para falar para os pecuaristas do nosso país. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Toninho, obrigado pelo convite, sempre que precisar a gente está à disposição. Um abraço. Tá ok, obrigado, Bruno. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A matemática do tempo ela é muito simples. Você tem menos do que pensa e precisa mais do que acha. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. tchau, tchau.